Salve, salve, galera! Legal! Estamos aqui sendo inaugurado o Bem-Estar Animal de Cascavel. Uma luta antiga, uma batalha onde ONGs e protetores ansiavam há muito tempo. A prefeitura também, uma construção com o Legislativo, juntamente com as clínicas, juntamente com uma parceria com o secretário Ney Reverotti, com o Rodrigo, com a Ana, os demais veterinários, toda a equipe administrativa aqui do Bem-Estar Animal, da Secretaria do Bem-Ambiente, hoje é uma conquista. Então, estou muito feliz, juntamente quero parabenizar o trabalho do prefeito Paranhos, juntamente com o secretário Ney Reverotti, toda a sua equipe, por essa realização, que é muito importante. Nós teremos aí, estava verificando agora, um atendimento salutar muito importante, com o Castramóvel, com o Samucão, com a política pública, agradecer aos parceiros também, que fazem parte dessa história, juntamente com o Banco de Reação, estão se tornando uma realidade. Há passos, avanços, isso é muito importante. Então, fico muito feliz com o nosso trabalho, com o nosso mandato, uma reivindicação já, nossa antiga, com a indicação, para que acontecesse esse feito. E hoje, sendo realidade, transformando em realidade os anseios do Bem-Estar Animal na cidade de Cascavel. Então, parabéns a todos que lutam por essa causa, que é tão importante, como tantas outras, mas o Bem-Estar Animal sendo levado a sério, hoje, com o seu espaço consolidado. O Bem-Estar Animal está aqui com o Castramóvel, o Samucão, o governo municipal. Então, parabéns a todos envolvidos por essa construção, por essa realização, que tanto nós estávamos reivindicando e aguardando, né? É isso aí, parabéns a todos. Essa é uma política pública do Bem-Estar Animal, onde nós temos que agradecer as pessoas que lutam, né? São ONGs, protetores, pessoas que gostam dos animais, cada um fazendo a sua parte. Então, parabéns. Vamos avançando com muita firmeza, determinação e realizando cada passo, né? Olha aí, ó. Tá aí, ó, a turminha. E a gente fala, cada um tem que fazer a sua parte, realização é importante. Então, uma construção de todos. Muito obrigado e é isso aí. Deus nos abençoe nessa política pública do Bem-Estar Animal. Valeu!